Bem-vindos mais uma vez ao canal, eu sou o Eduardo Bittencourt Miraflores e nós vamos falar de um filme que foi gravado em 2017 que é Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Ele é um filme que foi escrito e baseado numa história de Danilo Gentili que tá dando muito o que falar na internet e nas redes sociais por causa de uma cena. Então acompanhem aí depois do break. Então voltamos aí ao comentário sobre o filme. Então o filme se passa numa escola e ele é uma gravação de 2017 apesar de toda a muvuca que tá dando hoje em dia. Ele conta uma história de Pedro, um aluno que acha um diário e ele resolve seguir todas as dicas de como você criar caos na sua escola. Então o filme é baseado nisso. Mas teve uma cena que tá dando muito o que falar. Então dá uma olhadinha na cena e depois veja o que você acha e deixe sua opinião. Como assim não falei? Se não fosse culpa sua eu não estaria aqui a casa. Calma, calma, meninada boa. Que isso? Vocês são amigos, amigos. Não brigam. Vamos esquecer isso tudo? Deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu. E em troca, vocês batem uma punheta pro tio. O quê? Nem Fernando. O que é isso? O preconceito nessa idade? Gente, é super normal. Vocês têm que abrir a cabeça de vocês. Uma juventude retrógrada? E aí? Você não tá pensando... Eu não, você. Você me pôs nessa, agora você me tira, Pedro. Eu te coloquei em nada, é verdade. Como assim não me colocou? Quem pediu pra eu vir aqui junto com você? Eu, mas é pra me ajudar. Mas assim, eu não vou fazer isso. Ah, eu que vou. Nem ferro, não. Não, não, não. Você acha que eu vou fazer isso? Bom, agora que você já viu a cena, muitos, né? Estão comentando aí que o filme, ele tem um ato de pedofilia. O que vocês acham? Deixem aí seu comentário e digam o que você pensa, o que você acha. Se você realmente acha que tem a ver com pedofilia ou se é apenas um filme de comédia. Então, muito obrigado a todos vocês e quem acompanha o canal aí. E acompanha as novidades aí e o que está acontecendo aí no mundo que sempre tem alguma coisa pra falar. Falou, pessoal. Acompanhe os playlists e se inscreva no canal. Acompanhe os playlists e se inscreva no canal.